Música Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do GTA Online Para o desafio número 20 pessoal, vamos no desafio 20 Que nos foi enviado pelo André Gouveia E ora bem, isto é um desafio muito parecido com o que eu já tive Que é entrar no Zonkud e destruir um Tonk, conseguir destruir um Tonk A diferença é que no vídeo anterior que eu tinha que destruir o Tonk Tinha que ir de insurgente pessoal, então era muito complicado Tinha que mandar C4s e etc, e foi difícil, depois veio mais de um Tonk e tal Aqui não, a única restrição é que não posso ir com veículos aéreos Então vou de Coruma, vou entrar lá dentro e vou tentar arranjar ali um esquema qualquer para conseguir destruir o Tonk Então vamos lá pessoal, não vamos perder muito tempo aqui com um Paleo Antes de mais peço desculpa por uma demora A trazer aqui desafios e tal Mas nem sempre é possível E não se esqueçam de deixar aí ao menos 15 likes Que isto vai ser muito complicado Destruir os Tonks Vou tentar arranjar um Spot Eu já fiz vários desafios aqui no Zonkud Pessoal, entram aí na playlist Na playlist Dos desafios e vejam aí os desafios que eu já fiz Agora vamos lá ver um Tonko Não posso ir com veículos aéreos, ok? Isto de Coruma não vindo Tonks É tranquilo pessoal Ora está Abre E se o Tonko me acerta, acabou-se Não é? Então vamos lá Estamos na primeira tentativa Se calhar se me esconder ali Tenho um onglo melhor Para os Tonks Para aqui parece-me que está bom Desconto Desconto aonde? Esperem aí pessoal Já tem para aí helicópteros Daqui tem um bom onglo Tenho sim senhora Olha ali um Está ali um Tonko pessoal Agora como é que eu lhe vou chegar é que não sei Daqui tem que estar escondido Tem que estar escondido E aí é bem ninguém E aí é bem ninguém Gage Está ali um Tonko Tem que ser rápido Espera aí O outro Andando, andando, andando Agora um Carrega Ali Ali A sério Não aponta para o que eu quero Não aponta para o que eu quero Pessoal Carrega É Parece que vou conseguir Não O Tonko filho O Tonko O Tonko Ai meu Deus Eu nunca vi coisa assim Anda Está ali Tonko Anda Ele não dispara Ai Não foi pessoal É incrível É resistente Se quiser vou pôr RPG mesmo Pessoal É melhor Está ali um Já foi Aqui outro Militar Mata Mete RPG Mete RPG Que se não há Stress Já foi pessoal Deixa já destruir o Tonko Espera aí Já foi Acho que o Tonko já está destruído Espera aí Deixa eu só pôr aqui a mira Vamos ver se ela pôr para lá Morra Só vou confirmar Ou ainda não Aproveitar que não está ninguém Mas aqui ele já não mexe Acho que já está E está pessoal no objetivo cumprido MISSION COMPRIDO Tive que ser manhoso Mas tem que ser pessoal Então pessoal espero que vocês tenham gostado deste desafio Foi um desafio rápido Tive Que fazer aqui um ponto estratégico pessoal Tem que ser E vencer E vencemos aqui o Tonko Agora vamos tentar fugir daqui Espero que vocês tenham curtido pessoal Será que está para saltar? Vamos tentar Olha se vem o Tonko Vamos! Vamos fugir deste forte Ah não deu E aí está pessoal A última oportunidade para conseguir ser daqui com vida Não vai ser fácil pessoal Vem já aí os Tonko Vamos já rebontar Vem já mesmo Falhou Uff Olha pessoal para a cima Oh oh Eu dizei que íamos conseguir Injeta-te E está Em beleza pessoal Conseguimos Sair do Fortesão Cudo Ainda não estamos a salvo Pô, temos 5 estrelas ainda, mas acho que vai ser tranquilo, vamos ver. E aí está pessoal, para dar um pouco de animação aí ao vídeo. Se é que vocês gostam é disto, é de animação. Opa, tem o telecóptero, Jesus. Morre! E está a destroços do telecóptero. E só vou afiar aqui pessoal. O homem. E vou afiar a pé, o caralho, o que é que se passa? Morre! Estou a soro? Estou a soro? Ixi, que grande tiro da vófia. Terminou assim com uma morte pessoal, não faz mal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixem aí o vosso like. Inscreve-te no canal se não és inscrito. Fiquem... Ai, 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 oh, oh, oh. Juro, eles vão morrer agora? Não. Não morre, aí está. Ixi. Ei, o que é acontecendo agora? E como eu estava a dizer pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem o vosso like. Inscreve-te no canal se não és inscrito. Fiquem bem. Fui. Dá like com a mão.